Olá, queridos amigos. Hoje iremos refletir sobre a fé e a ciência. O físico-cientista Max Planck, que formulou a teoria quântica e recebeu o prêmio Nobel, dizia Ciência e religião não estão em conflito, mas precisam uma da outra para se complementarem na mente de um homem que pensa seriamente. Outro grande cientista, Luiz Pasteur, dizia Pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos leva de volta a Ele. Cada vez mais a ideologia comunista tenta dizer que Deus não existe e em muitas universidades quer implementar uma ciência sem religião, uma razão sem fé. Eruditos defensores de uma ideologia permanecem fechados na ignorância, diferente dos verdadeiros gênios que não negavam Deus, ao contrário, tentavam compreendê-lo. É certamente difícil penetrar no transcendente, por isso é uma aventura. Agostinho de Ipona dizia, a fé, se não for pensada, não é nada. Da mesma forma, a ciência deve ser questionada sempre. Exorcizar a fé ou a ciência é um golpe medíocre em busca da verdade, podendo levar tanto a uma ciência ou religiosidade cega. Não tenhamos medo de buscar a verdade. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida. Tchau, tchau!